Imagina se você fosse dono de uma grande empresa, uma personalidade, uma pessoa famosa, uma artista, um músico ou até um esportista muito famoso. Ia ser bem legal, né? Mas já parou para pensar como é que ia ser para você gerenciar todas as informações que saem sobre você na imprensa, nos meios de comunicação? Além disso, se você tivesse que gerir todas essas informações, entrar em contato com a imprensa, marcar entrevista, responder pessoas, responder dúvidas, ia ser bem complicado, né? Mas calma, calma, não se desespera. Tem um profissional que trabalha com isso. O professor de jornalismo aqui da Universidade Franciscana, o professor Bebeto Batka, vai nos ajudar a entender que profissional é esse. Bom, este profissional é o assessor de imprensa, quando no caso é só o jornalista que cuida só da assessoria de imprensa. Nós estamos do outro lado da notícia na assessoria de imprensa. Nós somos a fonte da notícia. Nós que fazemos a relação do nosso assessorado, que aqui no caso é a feira, mas pode ser, por exemplo, a própria UFN, pode ser uma empresa, pode ser uma outra instituição, pode ser uma pessoa, um jogador de futebol, um clube e a imprensa. Então, para a imprensa ser munida, municiada com informações do nosso assessorado, é o assessor de imprensa que envia. A comunicação como um todo da feira, nesse caso, é nossa, que tem um exemplo que é o jornal da feira, que é feito por nós também, que ele fica na praça. Redes sociais, cobertura online, contatos com a imprensa, agendamento, entrevistas, tudo isso passa pela assessoria de comunicação. É importante porque a informação, hoje em dia, é muito valiosa, né? Basta a gente ver as fake news, né? Se criar, criar ditas verdades, entre aspas, hoje em dia está muito fácil. Então, a gente precisa ter alguém que realmente saiba trabalhar com a informação. Se tu é uma pessoa famosa, obrigatoriamente, tu tens que ter um assessor para saber trabalhar com a imprensa e levantar pautas positivas, ou seja, trabalhar a tua imagem. Então, hoje em dia, assessor de imprensa, de comunicação, cuidando da imagem, é essencial para a vida de qualquer pessoa que queira estar na mídia. Santa Maria despertou há cerca de uns 10, 15 anos. As empresas se deram conta que necessitam ter alguém que trabalha a comunicação. Não é pedir para a secretária enviar um e-mail, né? Por melhor que a secretária seja, ela não é formada nisso. É por isso que a gente tem um curso de comunicação. Aqui é aquele valendo, aquele vitral para o mercado de trabalho depois. A feira, ela é uma experiência muito rica para os alunos da UFN. Para a gente, do jornal, a gente vive a feira do livro como um todo, a gente respira. A feira, ela é mais do que uma experiência fora da sala de aula, é mais do que um extracurricular. A feira, ela já nos mostra como vai ser a realidade do nosso trabalho. Porque tu não pode ficar esperando uma semana para terminar um texto. Então, a gente precisa ter esse dinamismo junto com o que está acontecendo aqui na Feira do Livro. Está vendo esse senhor aqui? O nome dele é Ivy Lee. Mas você pode chamá-lo de primeiro assessor de imprensa da história. Esse jornalista americano foi o primeiro assessor que a gente tem notícia e ele trabalhou com isso no início do século 20. Ou seja, a gente está falando de uma profissão centenária. Respeita a história da assessoria. Além disso, o senhor Lee foi o primeiro cara, a primeira pessoa que fundou, que criou uma empresa especializada em consultoria de relações públicas, ou de assessoria. A Parker e Lee. A gente está aprendendo hoje que o assessor de imprensa é aquele profissional que propõe pautas sobre o seu assessorado para os meios de comunicação. Ele coloca o seu assessorado na imprensa, na mídia. Além disso, ele também pode preparar a pessoa que está empregando ele para falar nas entrevistas, para ter esse contato com a mídia, com os meios de comunicação. Mas uma coisa a gente tem que ter na cabeça. Assessor de imprensa é uma coisa, relações públicas é outra. É que, na verdade, o profissional de relações públicas trabalha com a relação entre os públicos, os mais variados públicos. O assessor de imprensa tem um público específico, a imprensa, os jornalistas. Nós fazemos aqui também um trabalho de relações públicas, a gente trabalha com o público na praça. Eu atendo, as pessoas vêm aqui perguntar, tem uma série de informações que eu respondo pelo Facebook, não deixa de ser um trabalho de RP. Quando a gente faz abertura oficial, quando a gente faz um encerramento oficial, isso tudo passa por um trabalho de RP, tem todo um cerimonial, as pessoas que vão falar. Mas o assessor de imprensa, ele trabalha exclusivamente do relacionamento do assessorado com a imprensa, com os veículos. Como a gente já havia falado antes e o professor Bebeto reforçou, existe sim a diferença entre um assessor de imprensa e um relações públicas. Mas é curioso a forma como essa profissão é exercida em outros países do mundo. Por exemplo, aqui no Brasil é muito comum, é mais comum, na verdade, que o assessor de imprensa seja um profissional formado em jornalismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, essa profissão é exercida em sua maioria por profissionais formados em relações públicas. Em uma profissão que tem em seu nome imprensa, claro que o profissional de assessoria vai ter que manter o contato com as pessoas dos meios de comunicação. Mas para a gente não ficar na parte teórica desse assunto, a gente vai ver como ele funciona na prática. Eu sou o Denis Olin, editor de economia e colunista do Diário de Santa Maria. E na minha visão, a importância do assessor de imprensa, a principal é a seguinte, é que ele é um profissional que ele tem a capacidade e o treinamento para enxergar o que são as pautas, o que pode virar notícia. Porque eu noto assim que nas empresas ou nas instituições que não têm assessoria de imprensa, muitas vezes o empresário ou o diretor, ele não tem ideia do que interessa a comunidade sobre determinado assunto. O trabalho do assessor é bem importante porque ele nos ajuda a, muitas vezes, a facilitar esse trânsito da informação. Ou seja, porque muitas vezes uma grande empresa, alguns diretores não gostam de falar com a imprensa ou muitas vezes não disponibilizam seus telefones para a imprensa. E às vezes acontecem fatos de última hora em que a gente precisa daquela informação e muitas vezes nesses casos é que o assessor de imprensa, digamos, ele quebra o galho. Ele faz esse papel, esse meio campo, né, de correr atrás da informação e facilitar. O que acontece às vezes, em alguns casos, dependendo da política da empresa ou da instituição, é que também há assessores de imprensa que às vezes eles meio que blindam a empresa ou a instituição. Ou seja, a gente não consegue ter acesso a algumas informações ou tudo tem que ser filtrado pelo assessor e às vezes isso atrapalha um pouco. É, eu acho que o principal foco do assessor de imprensa, no caso, é saber, ele ter a noção do que interessa como notícia. Porque é isso que vai fazer convencer um jornalista a levar aquela história adiante. Ou seja, o release, que é o texto enviado pelo assessor de imprensa, ele é uma base bem importante porque no título já ele já deve dizer claramente o que é a importância daquele fato, daquela situação. O assessor de imprensa que consegue ter a noção do que que é o que eles chamam de valor notícia, do que que interessa como notícia, eu acho que com certeza ele vai fazer uma diferença fundamental na divulgação. Porque ele vai saber o que interessa o jornalista, quem vai interessar o leitor. E quando o jornalista, o assessor sabe disso, quando ele talvez já tenha trabalhado no veículo de comunicação e tem mais noção do que que é interessante como notícia, com certeza isso vai dar muito mais resultado. A chance de aquilo virar uma notícia é muito maior. Então, a gente se pega nos pontos principais e no que aquilo que se transforma em diferencial. Então, a gente busca isso, ver o que que é principal, o que que aquilo tem de diferente e de inédito em relação ao que a gente está apresentando e transforma isso em algo atraente, trabalhando de uma forma um tanto marqueteira a pauta, né? Acredito que o marketing venha agregar um pouquinho e trabalhar junto com a assessoria da imprensa e acrescentar também nesse trabalho. Então, aqui na agência a gente trabalha a comunicação completa do cliente. Isso vai envolver a parte da publicidade e também a parte do jornalismo. Como que a gente faz para juntar essas coisas e não vender a pauta para a imprensa de uma forma que seja comercial? É bastante desafiador, por exemplo, dentro da assessoria, vender uma pauta para a imprensa que é transformar, na verdade, uma pauta comercial numa pauta de interesse público, sabe? Uma pauta assim que realmente o jornalista ele vai usar aquilo no material de divulgação, enfim, da informação. Então, esse é um dos desafios que a gente enfrenta, mas dentro de um processo estratégico que a gente acaba pensando muito pelo cliente, a gente aproveita algumas datas, enfim, até datas curiosas. A gente realiza ações que geram visibilidade para o cliente e acaba aproveitando muito na mídia espontânea. Então, posso citar um dos casos que é o dia do abraço. Nós realizamos o dia do abraço no ano passado para um dos nossos clientes aqui, que nós colocamos duas pessoas no meio do calçadão vestidas com roupas tipo de pijama. Na verdade, eram para ser roupas gostosas para dar abraço nas pessoas, mas a ideia mesmo era ter esse relacionamento com as pessoas. Mas acabou que isso virou uma grande pauta, isso virou capa do Diário de Santa Maria, saiu... Bastante lugar, assim, bastante lugares, saiu essa pauta e foi uma das que a gente teve os melhores cases, assim, que foi algo aleatório, foi algo que a gente pensou e acabou dando muito certo, né? Então, esse é um dos cases que a gente tem, assim, que a gente lembra bastante, que foi meio inusitado, mas existem vários outros, assim. Quando a gente vai lançar qualquer pauta que seja, a gente vai pesquisar antes para trazer alguns dados, sabe? Para tentar gerar ali, transformar a informação em algo de interesse público, sabe? Que a pessoa vai olhar e vai dizer, poxa, tem algum sentido, de alguma forma isso casa para um assunto de relevância como o X, como o Y. Então, a ferramenta ali da pesquisa, de pesquisar o assunto, sabe? De trazer alguns dados, alguns números, isso acaba deixando o conteúdo bem mais interessante. Isso é fundamental, mas eu acho que também, no trabalho do assessor de imprensa, é importante o contato pessoal. Não precisa vir todos os dias falar com jornalista, até porque não tem como, né? Mas, por exemplo, eu noto que muitas assessorias de imprensa, os assessores simplesmente, eles mandam um release, mandam um texto para o jornalista, mas eles nunca ligaram para se apresentar, eles nunca vieram para conhecer o jornal, a TV ou a rádio. Eu acho que esse contato pessoal, ele é importante para a gente ter mais confiança. O fundamental é confiança, eu acho que ter esse contato, ele é fundamental, até porque o que acontece, também eu acho que faz diferença quando o assessor manda um texto, manda um release, e ele liga para avisar ou para explicar melhor o que ele quer dizer. Porque, às vezes, alguma informação que está no texto, não está, às vezes, bem clara, para o entendimento do jornalista. Se ele ligar, acho que faz toda a diferença. Quando é um assunto bem interessante, assim, ó, só para reforçar, estou mandando um texto, ou mandei um texto agora há pouco, queria saber se você recebeu. E, às vezes, nesse contato por telefone, ele já explica melhor a pauta, facilita o entendimento. A gente tenta sempre ter um bom relacionamento com a imprensa, mas com um certo cuidado, sabe? Porque a gente tenta se aproximar, mas a gente tem que cuidar muito, porque, às vezes, a gente acaba sendo chato, né? Sendo conhecido como, ah, esse cara não para de me mandar release. Então, o que eu acho que é um relacionamento saudável? É das duas formas. É quando o jornalista, ele te procura e você tem todas as informações que ele precisa, você consegue fazer os agendamentos de entrevista que ele precisa. Não somente isso, mas quando a gente é proativo na assessoria de comunicação ou de imprensa, de enviar as informações, mas que tudo esteja à disposição dele, sabe? Eu acho que esse é um relacionamento saudável. Tu ficar ali sempre, né, falando, a gente sabe que a vida do jornalista, ela é muito corrida, né? A questão ali da redação, o dia a dia, mas eu acho que é um relacionamento saudável, ele tendo as informações à disposição. Então, ele sabe o que está acontecendo com o meu cliente, né? Ele sabe que ele pode me procurar, por onde que ele pode me procurar. Ele tem as informações antes porque eu já encaminhei. Então, esse é um relacionamento que eu considero bom, sabe? É quando ele tem as informações à disposição porque é o que ele precisa de mim. Um caso muito emblemático da comunicação brasileira, em que o papel do assessor de imprensa foi fundamental, ocorreu lá em 2013. Eu já te explico. O empresário Chiquinho Scarpa, através da sua assessoria de imprensa, soltou um comunicado informando que ele ia enterrar um de seus carros. O veículo era avaliado em mais ou menos um milhão de reais. E o que aconteceu? No dia marcado, ele simplesmente convocou a imprensa que estava lá em peso, convocou todo mundo para uma coletiva. Naquele momento, ele falou que ele não ia enterrar um bem tão valioso, mas que muitas pessoas enterram algo muito mais valioso quando elas falecem, os seus órgãos. Na verdade, tudo aquilo, toda aquela movimentação foi para conscientizar as pessoas sobre a importância da doação de órgãos. A gente vive numa época de conexão total. A gente está conectado com tudo e com todos, principalmente através das redes sociais. Bom, e se a gente, às vezes, comete alguma gafe na internet, coloca uma palavra que foi mal entendida, que foi mal interpretada. Agora, imagina se você faz isso e tem milhões de seguidores. Bom, deve dar uma dor de cabeça só. E o assessor de imprensa? O que que faz nessas horas? Às vezes, assim, um cliente, na melhor das intenções, ele corre na frente. Corre na frente porque ele enxerga uma excelente oportunidade, né? A gente disse que são oportunidades de momento, né? Que surgem e eles querem aproveitar, não afastam de aproveitar a oportunidade. Eles esquecem a assessoria de comunicação, esquecem de pedir conselho e agem por conta própria. A questão de redes sociais, ontem até era um assunto que a gente estava conversando bastante. Eles tomam a frente e publicam o que querem, mas é algo que a gente sempre tenta alertar antes o cliente, sabe? E depois que já aconteceu, eu vou até dizer assim que teve casos que a gente teve que procurar jornalista um a um para marcar café, conversar, olha, eu sei que aconteceu isso, mas argumentar, sabe? Se desdobrar ali para defender o cliente, para explicar, olha, eu sei que a informação chegou para ti dessa forma, mas o que realmente aconteceu foi isso. É aí que entra o bom relacionamento também, entende? Se tu é conhecido como um cara chato, o cara já não vai querer nem tomar um café contigo. O assessor da imprensa, ele tem muito disso. Não é só mostrar o que tem de bonito e não é só transformar em atraente, mas é também fazer a gestão da crise e mostrar o que de positivo consegue, né, de tudo aquilo. Bom, pelo que as gurias estão falando, a vida de um assessor deve ser bem agitada, né? Eu acho que quem já trabalhou numa agência sabe que é uma rotina bem louca. A gente diz assim que para trabalhar numa agência de comunicação a pessoa tem que ser um pouco doido porque a rotina ela é bem acelerada. Então, tem vezes que a gente sai no nosso horário normal, né? Que é as 6 horas, mas tem vezes que a gente sai tipo 8 horas, pede pizza, então a rotina em si ela é bem acelerada. Porque a gente vai de um lado ao outro, a gente vai lá da gestão com o cliente, de processos internos, a gente vai às campanhas publicitárias, né, a parte jornalística com assessoria. Então, são muitos caminhos dentro de uma agência que a gente pode trabalhar. Então, principalmente quando se trata assim de algumas datas, né, como o dia das mães, agora o dia dos namorados que a gente está chegando, é um processo bem intenso. Então, a gente tem que ter esse pique aí para trabalhar numa agência de comunicação. Mas é bem legal assim, no fim das contas, é bem massa. Desafiador, com certeza, né? Porque a gente tem que lidar com todos esses estresses, mais do que isso, né? São muitos clientes, então são muitos posicionamentos diferentes, são muitos gostos diferentes, né? Enfim, a gente lida com públicos diferentes, então a gente tem que estar preparado aí para fazer uma comunicação eficiente para cada tipo de empresa, né, para cada público e que realmente gere algum tipo de resultado. Então, é bastante desafiador nesse sentido. No sentido da correria, a gente acostuma. Então, é desafiador sim, mas é gostoso, é uma rotina gostosa. A gente não tem uma rotina, a gente tem, geralmente, uma programação prévia, mas sempre tem algumas demandas que vão chegando e que a gente precisa, então, ir intercalando e ir dando conta, né? A assessoria da imprensa, ela é muito isso, ela é muito dinâmica, ela é muito agitada, né? E ela é sempre cheia de desafios. E é isso, eu acredito que isso é o grande desafio, então, do assessor da imprensa. Trabalhar dentro dessa rotina não planejada, mas que precisa ter uma certa organização e conseguir atender de forma que dê visibilidade para o assessorado e também seja transparente com a mídia e com os veículos da imprensa. Bom, e no fim do dia, depois de tanta aventura, depois de tanta loucura, como disse a Victoria, missão cumprida? Eu, como jornalista, aqui na agência, acaba que eu faço coisas de marketing também. Mas quando eu caio na assessoria mesmo, que eu envio uma pauta e o jornalista me procura e a gente conversa, bom, então vamos gerar ali uma entrevista e eu encaminho para o cliente e tem essa troca e sai a matéria e gera uma mídia espontânea e gera uma visibilidade bem bacana para o cliente. Realmente, eu chego no fim do dia assim, é coisa simples, eu sei, mas por mais que a gente pegue o jornal, se você vai ver, ali tem uma filinha de clippings, de só ver que saiu a informação do cliente, já fica, ai meu Deus, foi tudo feito do jeito certo, sabe, aconteceu, de repente não foi da melhor forma, do jeito ideal, mas foi da melhor forma e saiu a notícia e gerou visibilidade para o cliente. Então, no fim do dia, sim, é uma loucura, mas no fim do dia fica tudo bem, estou no lugar onde eu era para estar e vale a pena. Para quem nos assiste e teve a curiosidade, nossa, profissão de assessoria de imprensa, acho que eu vou tentar. Qual que é o recado? Tente. Tente. A gente tem muitos alunos trabalhando. Na verdade, assim, a dedicação é a mesma, a ética é a mesma, o salário, só que é um pouquinho melhor, mas se trabalha muito e os critérios continuam sendo jornalísticos. Então, a assessoria, ela é um baita campo que está crescendo muito no jornalismo e a Feira do Livro só está aí para nos mostrar isso. Inclusive, eu faço estágio já na assessoria, uma assessoria sindical, inclusive, um pouco diferente do que a gente vê aqui, mas já é uma assessoria que, sim, eu me vejo em algum momento da vida na assessoria de imprensa, fazendo, como a gente não pode falar, mas é proibido essa palavra, fazendo um evento, né? A gente pode fazer essa assessoria aí crescer muito mais no nosso campo. A caçada dessa semana chegou no fim, mas eu te convido para seguir ligado na UFN TV e, claro, no Caçador de Profissões. A gente se encontra na semana que vem, na próxima caçada. Tchau, tchau! Tchau, tchau!